Quem acompanha o blog há já algum tempo deve lembrar que por lá eu tenho um quadro onde eu faço resumos de livros teóricos sobre anime, mangá, cultura pop japonesa num geral. E já tem algum tempo que eu quero fazer algo parecido aqui para o canal. Não a mesma coisa, eu não acho que resumos de livros seriam interessantes em forma de vídeo, mas algo similar. Comentários, breves, sobre alguns dos livros que eu tenho aqui na minha coleção que eu acho que podem interessar a vocês. E desde que eu decidi por fazer esse quadro, eu sabia com qual volume eu queria começar. Mangá, como o Japão reinventou os quadrinhos, de Paul Gravet. O livro foi primeiro lançado em 2004 com o título Manga Six Tears of Japanese Comics, tendo chegado ao Brasil dois anos depois, pela editora Conrad. O livro tem um caráter mais enciclopédico e para entender o que eu quero dizer com isso, é bom eu comentar com vocês um pouquinho como eu costumo pensar livros teóricos em qualquer campo que seja. Eu tendo a dividir esses livros em três grandes categorias. A primeira dessas são as monografias. Livros geralmente escritos por uma só pessoa, que se voltam para defender um argumento. São textos argumentativos. Depois você tem as coletâneas de ensaios, que como o próprio nome diz, são muito mais ontológicas. Geralmente feitas por múltiplos colaboradores, cada um colaborando com um ensaio, um texto dentro da sua especialidade. E por último a gente tem os textos mais enciclopédicos. Com enciclopédicos eu quero dizer textos não argumentativos. O que não significa que eles não tenham um ponto, já vou chegar nisso. Mas eles são geralmente mais uma espécie de resumo do estado das coisas. Uma explanação de como está o campo naquele momento. E eu acho que mangá se encaixa muito bem nessa categoria. Fazendo um rápido panorama pelo livro, os primeiros capítulos são mais contextuais. Eles tratam de coisas como a origem da palavra mangá, e mesmo também como surgiram os mangás e qual o lugar deles na história japonesa. Se são um fenômeno muito mais recente, ou se eles têm raízes talvez mais antigas. A partir daí, porém, ele já é muito mais contemporâneo para a sua época. Temos um capítulo dedicado ao Samutezuka, o famoso deus do mangá. Capítulos dedicados ao Shonen, ao Shoujo, Shosei, Seinen, e mesmo um pouquinho ao mangá Underground. Se eu fosse resumir qual é o ponto desse livro, eu diria que é, primeiro de tudo, uma defesa do mangá enquanto forma de arte. Em segundo lugar, uma defesa da variedade dos mangás, uma explanação de quão diversa é essa mídia. E em terceiro, uma colocação quanto ao lugar do mangá na sociedade japonesa, enquanto forma de entretenimento, enquanto forma de escapismo. Uma função social da mídia no contexto japonês. E enquanto falando assim, faz ele soar bem complicado, a verdade é que essa é uma leitura bem simples. Paul Grave é um jornalista e escreveu o livro pensando no público em geral. É uma leitura fluida, é uma leitura rápida, o que talvez não pareça quando você primeiro abre o livro e se depara com colunas e colunas de texto, mas isso também é só nos capítulos iniciais. Quando ele entra na parte do mangá, de fato, boa parte dos capítulos são imagens. Você geralmente vai ter aí umas três, quatro folhas de texto de fato, seguidas de múltiplas folhas de pura imagem. O que é muito bom, pra quem quer começar a se aprofundar mais nesse meio, nessa mídia, esse livro é uma ótima introdução. E eu posso falar isso porque ele foi a minha introdução. Foi o primeiro livro do tipo que eu li, por isso até que eu queria começar esse quadro com ele. Eu acho bom fazer o aviso de que, por ele ter esse caráter mais enciclopédico, é importante também não tomar ele como a última fonte em tudo que é mangá. Obviamente, pesquisas no assunto e no meio avançaram muito nos últimos 16 anos. Mas, como eu disse, é um ótimo ponto de partida. Comentando um pouco sobre a edição brasileira, como eu disse, ela veio pela editora Conrad em 2006. A capa é papel cartão, por dentro é um papel de revista, aquele papel bem mais grosso de revista mesmo, o que dá pro livro uma longevidade tremenda, né? Você não fala que esse aqui tem lá seus 14 anos. Acho que a única crítica que eu teria a ele é que, pelo tamanho, ele é um pouco desconfortável de segurar e de ler. O que, com certeza, já vem do original, então não é uma crítica a Conrad. Conrad, infelizmente, até pela idade, esse não é um livro fácil de achar. E mesmo que você ache, é bom estar pronto pra desembolsar aí uma boa grana por ele. Se eu não me engano, essa minha edição me foi 100 reais, isso no ano passado. Vale a pena? Essa decisão eu deixo pra vocês. Obviamente, o livro tem conteúdo, ele é muito interessante, ele é muito bem escrito, ele é muito bem feito. Mas, ele é quase 100 reais ou mais. Então, cada um que decida se vale a pena ou não. A boa notícia é que você talvez encontre ele em bibliotecas. Se você é de São Paulo, capital, eu sei que a Gibiteca, do Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, tem uma cópia dele. O restante de vocês, procurem. Mas, acho que conseguem encontrar. Por esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, a ideia desse quadro é ser mais comentários um pouco gerais, meio que uma apresentação do livro da vez. Espero que tenha sido interessante pra vocês. Espero também conseguir fazer mais desse pro futuro. No mais, até uma próxima. Tchau, tchau.